Amigo, o que eu vou te contar aconteceu comigo há um pouco mais de 13 anos atrás. Na época eu não tinha GPS, nem tinha smartphone. Na verdade, eu acho que a gente nem sonhava em ter ainda esses objetos. Eu combinei com uma família, amiga nossa, de passar um feriado em Bragança. Eu moro em Coraci, nós íamos de Coraci até Bragança. Então, no caminho, a gente colocou as malas tudo no carro, se preparou para fazer a viagem. E no caminho, o meu carro deu prego em Castanhal. Nós estávamos viajando à tarde, saímos após o almoço. Então, o que aconteceu? Como o carro deu prego em Castanhal, eu tive que ficar em Castanhal. E a minha família e a família do meu amigo seguiram viagem. Eu botei o carro na oficina. A peça ia ter que vir de Belém para Castanhal. E o mecânico só ia poder concluir o serviço. No outro dia de manhã, antes das oito, ele disse que me entregava. Ele ia começar o serviço ainda naquele dia. E no outro dia de manhã, ele me entregava o carro. Ele me garantiu a entrega antes das oito. Eu dormi aquela noite em Castanhal. No outro dia de manhã, sete e meia da manhã, eu já estava na porta da oficina. E honrando a palavra dele, às oito horas da manhã, eu já estava de volta na estrada. De Castanhal até Capanema, dá mais ou menos uma hora e vinte de viagem. Era a primeira vez que eu estava indo para Bragança. Eu nunca tinha ido em Bragança. Eu não sabia exatamente o caminho. Claro, eu não dispunha de GPS na época. Então, um amigo meu, ele tinha dito que chegando em Capanema, eu devia passar direto. Que eu não devia entrar em Capanema. Quando eu entrei na rotatória de Capanema, eu olhei. Bem, se não é para mim entrar, eu vou passar direto. Então, eu segui direto na estrada de Santa Luzia. E é aqui que começa o fato estranho que eu vivi. Eu saí de Castanhal, às oito da manhã, em ponto. Cheguei em Capanema, por volta de umas nove e vinte da manhã ainda. E peguei o caminho errado na direção de Santa Luzia. Bem, eu comecei a rodar, andar naquela estrada sozinho. O carro estava ainda com algumas bagagens da minha família. E eu comecei a rodar naquela estrada lá. Bem, o fato é que de Capanema até Santa Luzia não dá uma hora de viagem. E ali eu ia fazendo em torno dos cento e vinte, cem por hora, a todo tempo, correndo bastante. Querendo chegar em Bragança, eu estava indo no caminho errado já. Ao invés de entrar no caminho de Bragança, eu segui no caminho de Santa Luzia. Como eu já disse, Santa Luzia não dá uma hora. Em torno de, no máximo, cinquenta minutos de Capanema-Santa Luzia, você já chega no local lá. Só que eu comecei a dirigir, nove e vinte da manhã, eu olhando no relógio, dez horas, onze horas, e eu não chegava a lugar nenhum. Olhava para um lado, para o outro, na pista, e o amigo meu já tinha dito já há mais ou menos que horas eu devia chegar em Bragança. E eu comecei a ficar preocupado porque eu já não via mais nada, assim, que pudesse me servir de referência naquela estrada. Já não passava ônibus, já não passava caminhão, estava só eu naquela estrada dirigindo há um bom tempo. Olhava para um lado, para o outro, eu via umas, quando não era o mato, né, da beira da estrada, eu encontrava algumas casas abandonadas. Eu parei algumas vezes procurando ver onde eu estava, né, encostando o carro. Eu estava com o celular na época e o celular não dava área. Eu olhava, encontrava algum sinal de civilização, eu parava o carro, olhava para um lado, para o outro, não enxergava nem uma alma viva. Via casas abandonadas, eu rodava, voltava para o carro, rodava mais, rodava mais. E só encontrava casas abandonadas, vilas, assim, inteiras, vilas abandonadas. E eu rodando ali, já, desde as 9h20 da manhã, olhava no relógio, estava aproximando do meio-dia. E eu já preocupado, porque eu já percebi que eu já estava perdido. E eu não conseguia raciocinar em voltar pelo caminho. Eu só raciocinava que eu tinha que ir para frente, era o que vinha na minha cabeça. Que eu tinha que encontrar alguém, eu fiquei assim com bloqueio mental. Eu rodei, mas eu cheguei em uma vila. Eu parei o carro e olhei ao redor. E eu vi naquela vila lá, as casas com aparência de abandonadas, sabe? Eu vi, assim, uma pintura de uma casa lá, como se fosse um açougue, né? E com aparência, assim, de antigo, de uma coisa, assim, antiga e mal cuidada. Olhava ao redor, para um lado, para o outro, e não via ninguém. Eu, como era um... tinha aquela aparência de vila, eu caminhei um pouquinho e eu vi um homem numa janela. Um homem negro, né? E aquela figura ali se destacou naquela casinha ali. E eu fui na direção dele. Deixei o carro no acostamento. E enquanto eu ia caminhando na direção dele, eu ia olhando, assim, para as casas, tentando ver mais alguém. E eu já fiquei com medo, né? Correu um arrepio no meu corpo. Quando me aproximei daquele homem, né? Eu vi que ele gesticulava e eu imaginei que ele tinha me visto e estava fazendo algum gesto para mim. E eu fui caminhando na direção dele. Foi quando eu percebi que ele estava falando coisas sem nexo. Coisas, assim, do tipo, falando da vida das pessoas que moravam naquele local. Falando que naquela casa morava um fulano que fazia determinada coisa. E na outra casa morava uma mulher que ganhava dinheiro para fazer sexo com os homens e tudo mais. Tinha muitas... Ele falava das vidas das pessoas, né? Me aproximei dele, dei bom dia e ele parece que não me viu. Aí ele continuou falando. Aí foi que eu percebi que aquele homem não estava dentro de si. Ele estava fora de si. Era um lunático. E eu fiquei com medo, né? Eu comecei a caminhar de costas para ele, né? Olhando para ele, com medo dele fazer alguma coisa. Olhando ao redor para ver se encontrava alguém e não encontrava ninguém. Foi quando eu já estava numa certa distância dele. Eu resolvi já dar as costas para ele. O que aconteceu foi que eu vi do outro lado da rodovia uma pessoa me chamando. Atravessei a rodovia e ali já era a rodovia Pará-Maranhão, né? Por Santa Luzia, né? Aliás, é, Pará-Maranhão, eu acho. E tinha uma menina, uma moça, numa janela. E eu me aproximei dela e ela perguntou para mim para onde eu estava indo, né? O senhor vai para onde? E eu disse para ela que eu estava indo para Bragança. Ela me disse que eu devia seguir direto e que mais à frente ia ter uma vila. E nessa vila eu ia encontrar um ramal para a menina esquerda. E eu tive que pegar esse ramal e seguir direto nele que eu ia chegar em Bragança. Por esse ramal, uma estrada de terra. Foi quando eu me aproximei dela e me aproximei mais da janela onde ela estava e tinha um homem num canto trabalhando numa rede de pesca. Eu falei novamente bom dia para aquele senhor, ele deu bom dia. E ele falou, olha, não vá pelo caminho que ela está dizendo. O caminho que você está dizendo, você vai se dar mal para ir. É melhor o senhor voltar. Eu perguntei para ele aonde eu estava. Ele disse que eu já estava perto de Santa Luzia, mas não tão perto assim, que era melhor eu voltar. Então eu agradeci a informação que ele tinha me passado e voltei para o carro. Quando eu voltei para o carro, olhei novamente o horário. Já era por volta de uma hora da tarde. Eu comecei a ficar confuso porque eu olhava para a quilometragem do carro, calculava o tempo e nada batia. Sendo assim, eu manobrei o carro e retornei pelo caminho que eu tinha feito. No caminho de volta, eu fiquei muito confuso, muito desorientado com a situação, porque eu já não estava mais vendo a paisagem que eu tinha visto antes. A paisagem tinha mudado, eu não enxergava mais as vilas que eu tinha visto, as casas que eu tinha visto. Aquela coisa ali ficou muito estranha na minha cabeça. Eu não conseguia reconhecer o caminho que eu estava vindo. Foi quando passou um caminhão, uma carreta, no sentido contrário. E logo depois da carreta, eu comecei a ter trânsito. Eu comecei a ver trânsito na rua. Foi quando eu me aproximei de um posto de gasolina e quando eu vi, já era rotatória lá da entrada de Capanema. Só que quando eu cheguei lá, eu já estava me aproximando das duas horas da tarde. A questão com tudo isso é que a quilometragem, o tempo, nada batia. E isso me deixou meio confuso naquele momento. Então, eu parei em Capanema, na rotatória, peguei a informação. Já era duas horas da tarde, eu peguei a informação e me pus a caminho, no caminho correto para Bragança. Chegando em Bragança, eu cheguei em Bragança quase às três horas da tarde e o pessoal lá já estava muito preocupado comigo porque o combinado era eu chegar antes do almoço. E ali já era três horas da tarde e as pessoas estavam me ligando e eu não respondia, eu não tinha área de celular, tanto que eu estava na estrada. Mas fato é que passou um tempo, bastante tempo, e agora, com o advento de Google Maps e toda essa tecnologia que a gente tem, essa experiência me voltou à cabeça. E eu fui comparar a quilometragem, comparar o caminho que eu fiz e nada bate. Não existe no mapa os locais que eu vi. Já olhei em imagens de satélite. Nada daquilo que eu vi está em imagens de satélite. A quilometragem não bate. O tempo, os tempos das distâncias, nada bate. Então é algo assim que eu vivi e até hoje eu não tenho explicação alguma para essa experiência. Eu não sei o que foi que eu vivi. E se eu entrei em um portal para uma outra dimensão, coisa parecida. E aí